Bom dia, meu amor, estou chegando agora O dia já raiou, passei a noite fora Não chore, meu amor, não faça isso comigo Eu não estou embriagado, eu só tomei um trago Com meu melhor amigo Sou louco por ti, meu amor E se sou amigo no bar Um traguinho aqui, outro traguinho ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti, meu amor Veja, eu não esqueci De trazer uma flor Como prova de amor Que eu sinto por ti Bom dia, meu amor Estou chegando agora O dia já raiou Passei a noite fora Não chore, meu amor Não faça isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei um trago Com meu melhor amigo Sou louco por ti, meu amor E se sou amigo no bar Um traguinho aqui, outro traguinho ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti, meu amor Veja, eu não esqueci Me trazer uma flor Me trazer uma flor Como prova de amor Que eu sinto por ti Me trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Me trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Me trazer uma flor Como prova de amor E você